Bom dia galera, boa tarde aí pra você ou boa noite, depender do horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, entendeu? Então é isso aí, hoje eu tô com mais um vídeo aí ó galera, pra mostrar pra vocês aí como eu trato da minha coluna Eu tenho desvio na coluna e vou falar pra vocês o que acontece Aí eu treino, treino jiu-jitsu que é muita pegada, treino luta livre lá né, treino muay thai Então como eu tenho que cuidar, preservar minha coluna eu não posso usar toda a minha força Às vezes eu tô numa pegada, acaba até solta, por causa da força né, que eu não tenho Aí eu fui na famosa feira de areia branca, comprei esse cinto aqui ó Cinto galera, ó, só um dividido em duas partes ele ó Que bom, vou mostrar pra vocês aí ó, cinto pra proteger a lombar É isso aí Ó, ó o cinto, vou acabar com a franquia aí ó Tá vendo? Ó, ó É que eu não aperto muito, porque senão eu ajustei no tamanho que eu quero ó Aperto aqui Aí vem mais um aperto aqui ó Tá vendo? Na lateral ó Ó, viu? Eu uso ele por baixo do meu uniforme de treino Ó, ó, vou mostrar pra vocês aqui ó Tá vendo? Tem um pequeno suportezinho aqui, tá vendo? Eu boto aqui ó Só pra vocês aqui ó, tá vendo? Ó Tá pronto Com esse cinto Com esse cinto eu consigo usar toda a minha força no treino Porque eu não tava usando realmente Fiz um treino ó Mostrando pra vocês aqui ó Tá um pouquinho frouxo aqui, mas Aqui é só ajuste, cada um vai ajustar Só mostrar pra vocês aí Só mostrar pra vocês aí como é que é o cinto Entendeu aí ó Movimentação Dá pra movimentar bem ó Não tem Não tem tempo Vou ó Entendeu? Dá pra fazer pegada lá embaixo Entendeu? Se sinta aqui Protege legal a coluna E realmente funciona Eu indico aí pra galera Valeu? Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo aí Tchau